Vagalume e seu teclado Botando no tutano aqui na top divulgações chama no piseiro, fi Alô meu vaqueiro Rogério Félix, receba o meu forte abraço musical E muito obrigado pelo carinho, tamo junto meu irmão Chora teclado Eu tô botando no tutano, eu tô botando no tutano Samponeiro puxa o fole, e o povo tá dançando Eu tô botando no tutano, eu tô botando no tutano Samponeiro puxa o fole, e o povo tá dançando Eu tô botando é no tutano, tô botando é no tutano Samponeiro puxa o fole, e o povo tá dançando Barqueiro batendo bota, mulherada tá dançando Puxa o fole, Samponeiro E o povo tá dançando Eu tô botando no tutão, eu tô botando no tutão Samponeiro puxa o fole, e o povo tá dançando Eu tô botando no tutão, eu tô botando no tutão Samponeiro puxa o fole, e o povo tá dançando Eu tô botando no tutão, tô botando no tutão Samponeiro puxa o fole, e o povo tá dançando Barreiro batendo bota, mulherada tá dançando Puxa o fole e são poleiros E o povo tá dançando, eu tô botando, eu tô botando Eu tô botando, eu tô botando, eu tô botando Eu tô botando, eu tô botando, eu tô botando, eu tô botando Música aqui na Top Divulgações, chama no zap 11966392059 Top Divulgações, descobrindo talentos Você vai ouvir agora, aqui na Top Divulgações Joano Piseiro, esse garotinho é show E não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Vivo na esperança de você me enganar Tô louco de saudade, eu queria voltar Eu disse te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Cometo pra você que nunca vou te enganar Essa é uma fase ruim, eu sei que já vai passar Eu disse, mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto de ter seu amor Eu disse por quê? Você não larga tudo e corre pra mim Tô precisando tanto, vem Tô precisando tanto de ter seu amor Eu disse, ô nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar, eu quero ouvir Dentro desse par, isso é tão profundo Que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Eu disse, não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Vivo na esperança de você me enganar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Cometo pra você que nunca vou te enganar Essa é uma fase ruim, eu sei que já vai passar Eu disse, mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto de ter seu amor Eu disse, por quê? Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez não vai ser o fim Tô precisando tanto, vem, vem, vem Eu me negar, eu quero, me desespero Eu vou me acabar, dentro desse bar Eu disse, isso é tão profundo Que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Registre suas músicas aqui na Top Divulgações Lança suas músicas com o Top Divulgações Tire o isro de sua música aqui na Top Divulgações Chama-nos a 11-9-6-6-3-9-2-0-5 Na Top Divulgações Descobrindo Talentos Você vai ouvir agora, na Top Divulgações Simbal Fazendeiro, o estouradinho do YouTube Chama papai, chama Simbal Fazendeiro que é sucesso É Simbal Fazendeiro É show papai Alô Arthur, alô Luquinha Filho do Bagalume, Santa Clara, aquele abraço Alô Zelão, Fátima e Jumbá, aquele abraço do Simbal Fazendeiro Meu amigo Jefferson, aquele abraço Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós derrotei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E a luna a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a luna a gente chegou E a luna a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E aí onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a luna a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Valeu Simba fazendeiro Valeu Loura do Simba Muito obrigado pelo convite Eu tomando o Heineken E vocês tomando o exemplar É show aqui Chama o papai Chama a barragem Adriano Vitor Makin Caieiras Aquele braço Show Vagalume Vagalume e seu teclado é show papai Mina se liga que o tempo não para de correr Então por que você não deixa eu chegar em você Faz tanto tempo que eu estou querendo te conhecer Faz tanto tempo que eu estou querendo te conhecer E toda vez que tento você sempre vive a correr Eu sei que você está carente e está muito sozinha Então por que você não facilita e se liga na minha E para de bancar difícil com esse jeito de ouro Vê se me enxerga e me dá logo esse teu lindo amor Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Esse teu lindo amor Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Esse gostoso amor Quando eu te vejo Eu fico louco Fico muito pirado As pernas tremem O corpo gela Eu fico todo acanhado E essas coisas que eu sinto Só vai acabar Só vai acabar No dia em que minha boca O seu lábio tocar Essa canção eu fiz só pra você poder me enxergar E não sossegue enquanto não conseguir te namorar Eu vou gritar e vou berrar pro mundo inteiro escutar Que é só o teu amor e o teu calor que eu quero ganhar Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Esse teu lindo amor Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Esse gostoso amor Quando eu te vejo Eu fico louco Fico muito pirado As pernas tremem O corpo gela Eu fico todo acanhado E essas coisas que eu sinto Só vai acabar Só vai acabar Só vai acabar No dia em que minha boca O seu lábio tocar Essa canção eu fiz só pra você poder me enxergar E não sossegue enquanto não conseguir te namorar Eu vou gritar e vou berrar pro mundo inteiro escutar Que é só o teu amor e o teu calor que eu quero ganhar Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim esse gostoso amor É show, é show Arroba, samba, vinda, ea tira Minas Gerais, aquele abraço Tocó, puximei Aquele abraço, puximei Com o Itaí Paulinho Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E acabou O nosso amor Fiquei assim Como nada, como nada, como nada Perdido no espaço Perdido no tempo Sem estar perfeito sou eu Sou nada Sou nada Sou nada Um zero à esquerda Não sei ninguém Sem o meu bem Me ajude Me ajude Me ajude Eu tenho medo Da solidão Querer me matar Oh, 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 oh Um zero à esquerda Não sei ninguém Sem o meu bem Sem o meu bem Vagalume E seu teclado é show papai Tchau 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 Embora sabendo que eu não vou mais chorar Porque o amor já morreu, nem quero lembrar Nem liga, nem pense em voltar Porque seu amor já não soube apanhar Nem liga, nem pense em voltar Tudo que eu chorei, você vai chorar Chora, teclas Chama o Simbal Fazendeiro No Arrocha, Lambado e no Piseiro Na Top Divulgações Contato para shows 119-6639-2059 É show papai Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sentei alegria Tão triste chorava Mas quando eu cansava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina era felicidade Eu tanto esperei Eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente A sorrir Entrada na porta Entrada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sentei alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era felicidade Eu tanto esperei Mas não tive coragem Então lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Ela venha Ela venha Em sua cadeira Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente A sorrir Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Alô Alex Motorista aplicativo Em Caieiras Aquele abraço Principal fazendeiro Alô Marco Ribeiro Meu irmão meu brother